FÁCIL Vou tirar a música, porque se eu conseguir zerar hoje eu consigo fazer um vídeo zerando a Miragem 16 Vamos ver E agora é simples Estratégia de Shari Lunox é quando você chega no endgame é forte Quando você faz a questão do coração é forte no early E quando você tem os bichupados é forte de qualquer forma e foda-se Por enquanto tá bem tranquilo Vai dizer que a Silvana é bonita? Acho que não, né? Quero ver quando eu adianto chegar na 1619 Ih, relaxa Vou passar o trator na 1619, meu, amigão Nego respondendo um comentário a meus dois anos atrás no YouTube Mais tarde do que nunca, né, amigão? Porra Seria zoado se não desse nem a audácia de responder, né? Aí seria embaçado Eu tô na Miragem 11 Ah, tua Silvana não deve estar despertada Esse modo aqui você precisa até que tenha um boneco aí Hot É bom ter despertado Você já zerou a tua Miragem? Não usa o Death Lungar de alguém Eu uso ela quando fica difícil Por enquanto tá fácil Eu gosto de usar a Naná Porque a Naná cura bastante Dá um buffzinho Esse Sanchim batendo na minha chave Filha da mãe Morreu É nóis Você já zerou nas duas contas? Brabo Naná não cura nada Naná? Que isso? Só críticas pra nossa querida Naná Futuro do Brasil aí Naná Que isso? Nossa senhora A Xara aqui tá se dando mal, hein? A Xara aqui tá se fudendo na batata Eu vou pegar a laguna roxa Será que anda poupar a armadura? Agora não dá mais não Boneca feia, porém boa Eu concordo Você, 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 você Vamos ver como é que vocês reagem Reagem todo mundo Bota aqui atrás a Lunox Ventilha Ah, vamos ver Caralho, mas como é que o Clint morreu ali? Meu Deus Falta o que? Dez dias, mano Bagulho é de boa de zerar Ah, na verdade Falta oito dias Tá indo de boa Daqui a pouco zero Deixa eu testar essa comp aqui O Clint tankando a Hyros ali Pena que não deu tão certo Tirar o One daqui, mano Não tá fazendo sentido algum Apesar que ela vai jogar o Lapu Lapu pra cá O One nesse modo é muito 880 É incrível Ou dá muito bom Ou dá uma merda gigantesca Vamos botar a Silvana Que menos ela tanca É de boa pra que tem Personais de Ordem e Caos Ah Verdade Apenas o foda que a One Porra, a One vai ficar no final Vai bom também Ah Arthur, tu zerou com O boneco Ordem e Caos O Pado, eu digo Tem uma assim e outra não Não tinha nenhum Ai, o cara zerou sem Ordem e Caos Olha lá Chupa Haters Ai, a Lunox não tá na frente A Lunox tá atrás Que animal Brabo Uhul 16,8 16,8 Olha que dá Ai, não vai dar não Nossa, esse soninho É muito broken Olha lá Caralho Chalo, o Nox vai descer Antes eu tô passando assim Sou mais Odete Odete é o futuro do Brasil Odete, melhor boneco do jogo Ah, que bom que eu tirei o Hellcurt De cima de mim Bravo, brabo, brabo Nossa, shoutou muitas vezes ali Vou Antes de jogar 16,10 Eu vou fazer as estrelas da 14 Despertar a Kagura Vai se dar mais vantagem Só que o Gatotica Ele é bem útil na campanha Então não esqueça dele Arrumei a casa toda Brabo Isso aí, moleque Brabo Nossa, ele é o Rio do Argos, mano Isso que é boneco de qualidade Olha lá Não morre Fica dropando invencível na tela Aí, Jonathan Seu time tá famoso Ah, essa conta aqui é do Fox, né? Eu tô ligado Certeza que é dele Olha, apareceu um celote do Lolita Eu só vou assistir E você tentar passar Manda pro pai Que eu bato no peito Assim, ó Com a bola Domino Neymarzinho Gol Dá, Leomã Vai lhe mandar Vai lhe mandar Moleque, mó vontade de comer aquele Traquinas Que é metade de chocolate branco Metade de chocolate preto Foda-se 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 Caralho Caralho, é cháu Todas as vezes Beleza Por enquanto Tá tudo normal Ah, velho Como é que o Death morreu? Esses bichinhos Ah, o Aldous matou o bicho Esses bichinhos vermelhos aqui São insuportáveis, menor Ah, o Death tava onde pra ela morrer? Ah, ela tava back, né? Foda-se Eu não posso deixar a Angela back Ah Não vai fazer falta não Vai, Angela Vai pro inferno Cara, a Silvana é muito boa pra dar uma reposicionada na batalha, né? Tu viu que tava todo mundo colado na minha chá A Silvana fez Pronto Reposicionou Livrou o peso da chá Mano, muito bom esse boneco Na moral É incrível Imoral, eu diria É, eu botei o vale agora pra ver qual é Ah, que isso? O Sanxin veio do inferno, moleque Eu nem vi esse Sanxin pulando Porra, é essa, cara? Ah, vai tomar no cu Aí, tô falando Agora eu tô vendo o Sanxin ali Mano, esse Sanxin veio do inferno Eu não vi esse cara ali Eu não vi Moleque, isso é da onde? Beleza, 16, 15 Tamo perto do final Putz, Sodete Rafaela, amigão Nossa, Alucard Ah, tem uma Alucard na minha chá Tem uma Alucard na minha chá Ah, beleza O Alucard agora tá ali atrás Uh, esse Sanxin é muito bom Boa sorte nessa Passei, passei que nem vi Passei que nem senti Passei que nem água Passei Passei que nem vi Ai, meu Deus Tem um Shell Curt ali atrás Why, God, why? Caralho, mano Ah, esse Hellcurt, velho Acho que eu vou botar o Alucard Só vou puxar o Alucard, na moral Como é que eu falei? Acho que eu vou botar o Alucard Mano, alguém me salva Eu tô ficando maluco Alguém me salva Beleza, puxei pra lá E a chá morreu porque Simplesmente ela quis morrer, né? Ah, tipo assim Ela vira e falou Ah, vou morrer Morri Morri Mano, cu do caralho Mano, caralho Dano da ultimate Desceu o Dora, moleque Ai, o Hellcurt Tá dando silence Na porra Da Silvana É um caralho Só me bariu Anacita Acho que o problema é que tá sendo jogar no alto Eu não deveria estar com a... Agora já foi pro caralho também Vai pro caralho esse jogo Uma hora depois Se eu tava assim, Arthur Porra A gente é muito conectado, né, mano? A gente tá assim Mas que... Isso Eu tava com o multimar, velho A barra de energia da Chá Enche igual a... Ah, vai nem falar igual o quê? Que esse bagulho aqui Traz pro YouTube Eu quero que vocês já monetizaram Tá ligado? Vai, Ângela Não, Lunox Lunox Melhor boneco do jogo Caralho Lunox é muito pica Caralho Olha o dano dessa Lunox Meu Deus Obrigado por existir, Lunox Eu nunca quis que vocês... Nossa, obrigado Obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado Nossa Ai que pariu Tchau Tchau Tem você e você Vamos lá pra mais uma luta Nessa caminhada Em busca de zerar a miragem Mano, Lunox é mais do que uma deusa Lunox é uma... Valeu, crânio Boa noite, mano Porra Lunox é muito... Nossa Nem palavras Ah, mano Por que colocar de pulo lá embaixo agora? Ai, mano Qual o sentido desse jogo? Vai, God Vai Agora ele tá pulando em cima Ah, mano Alucard não tem padrão Ai, que porra Esse boneco tá fazendo Será que vale a pena botar um time marcial? Porra de crente Ele tá danentando, velho Por que eu ainda tento? Lulu pula no bicho mais longe Porra Como é que o Alan Ela tá mais longe Que a Silvana? Ah, mano Esses caras de que Reveu o conceito De criar um jogo Tá ligado? É que era um jogo ruim Não sei porque que a gente joga É que era um jogo com skin Aí a skin é cara Aí o conceito do jogo Não é bem explicado Cara, é verdade Se eu usar esse dinheiro do jogo Pra fazer uma boa ação Eu poderia apostar no jogo do bicho Daí Deus olharia por mim E falaria Não, esse moleque merece Daí eu ganhava o jogo do bicho Eu apostava no cavalo Porque eu sempre caia cavalo Daí eu ganhava vários dinheiros Eu apostava no jogo Pava achar Zerava a miragem doordia Mano Tô fazendo errado a vida Tá ligado? Aí eu tô jogando errado O jogo da vida O Alucard Ele não se limita? Ah, entendi A definição do will é melhor Olha isso Aceita o fato Que a chá morreu ali Aceita Aceita os fatos Tá ligado? Eu acho que Eu acho que quando a vida Anda pra frente Não é muito pra reclamar Caralho Uma escova Que porra que é essa? Caralho Ah não Mas dá pra passar Eu senti aqui Se eu botar a Angela aqui Vai O Hylia tá cancelando A ult da chá Esse que é o foda Cancelante Aqui vai Falta Dois Três Falta três Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos começar De novo Tupacatu 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 Falando em pão com ovo É isso Vou comer um pau com ovo Olha lá Boa comida Eu acho que é isso Que eu posso desejar Daí minha árvore Olha lá Porra O Akai meteu um Storyuken Na cara Da Mano O Akai Deu uma porrada Acabou Já fez Para ele usar Esse é merda Boneco de trouxa Vou botar aqui Só para mostrar Quão trouxa Esse boneco é Boneco de arrombado Se liga Vai 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 Falei Que era uma merda Aí Porra Per porra Nenhuma No jogo Esse boneco ruim Não é Como merda Olá pessoal Apenas uma pausa rápida No vídeo Para te lembrar De deixar o like Se inscrever no canal E também Que eu preciso lhe avisar Que antes de você ver As próximas cenas Você já ouviu Aquela definição De insanidade Que seria Repetir a mesma coisa Várias e várias vezes E esperar um resultado Diferente Que sempre é atribuída A Einstein Mas eu pesquisei no Google E na verdade não é Então Eu estava me encontrando Nesse estado Nessas próximas cenas Então Se preparem Para ver o pior Que a miragem desenhada Tem Para causar Com a sua mente Mano Só uma música Pode me salvar agora Motivacional Rocky Balboa É o É o Não foge de medo ou de ouro Mola que me pilada, seja onde for A fala com os socos, um relógio esquisito Um crono, um surpreendimento, do lado infinito Agora tem poderes e corrigir estas vozes no bem no bem Sem prazo de contrário, você vai se atumirar Eu não ocupo meus olhos, é muito fácil de transformar Eu sou enviado em ligeragem, depois da parte do brazo no bem Se o bem nalexão, eu vou achar Eu não sei ficar bem, eu vou contar que Eu vou exigir, mas eu vou vencer E depois de muito tentar, infelizmente Jonathan, nos deixou. Valeu rapaziada, tô saindo aqui, estou triste, não zerei a miragem, mas amanhã tô de volta, talvez feliz. Ó começou a batida, tchururururu, tchurururu, bravo. Talvez amanhã, renovado, motivado, eu zério. Valeu todo mundo, bom final de segunda-feira ou é terça-feira e não quebrem seu celular por causa de miragem desenhada. É isso. E a Selena não ajudaria a Madara, porque ela tá 5 estrelas vermelhas, ela ia morrer com um tapa. E é isso. E exatamente, eu saí porque vai ser um truandrid. F Amanhã a gente zera, e se eu não acordar vivo amanhã, eu nunca vou ter zerado a miragem. Eu nunca vou ter o prazer de ter zerado a miragem da Silvana. Fique com essa reflexão e durma bem.